...legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem no parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considero aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante. Na pauta, recebeu e discutiu votar por posições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Oswaldo Ferreira, valente, engenheiro florestal especialista em hidrologia e manejo de pequenas bacias hidrográficas e professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa, encaminhando artigos de sua autoria para apreciação desta comissão. Em meio do senhor Marcelo Andrade Durão, externando sua preocupação em relação à tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul, caso ocorra algo parecido em Minas Gerais. Oficio da Agência Nacional de Mineração, encaminhando documentos relativos à mina córrego do Feijão, em resposta ao ofício 259-2024. Oficio da vereadora Edneia Alcântara, do município de Itaúna, encaminhando denúncia do suposto crime ambiental e que pode estar ocorrendo, comparecimento de peixes mortos no Rio São João, e solicitando providência à audiência pública nesta comissão para debater a questão. A matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 623-2019, em segundo turno, no qual avoca a relatoria da matéria. A presidência suspende os trabalhos. 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 os dispositivos na Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 1923, que dispõe sobre as políticas de fiscalização e proteção da biodiversidade do Estado. A matéria foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, com a emenda nº 2. Esse texto incorpora as contribuições trazidas no processo legislativo em resposta do IEF, diligência encaminhada, e a entidade e as ressalvas levantadas à proposição na análise do primeiro turno. Durante a votação do primeiro turno, foram apresentadas emendas 1 e 2. A primeira foi incorporada no substitutivo nº 3, apresentada no plenário, e, portanto, ficou prejudicada. Neste contexto, reiteramos nosso entendimento anterior e concordamos com a forma da apresentação da proposição foi aprovada em primeiro turno. No entanto, acrescentamos um novo substitutivo para adequar o texto de técnica legislativa. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 623, 2019, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, altera a lei nº 20.922, 16 de outubro, que dispõe sobre a política estadual e prevenção à biodiversidade do Estado e a outras providências. Fica revogado o inciso 5º do artigo 17 da lei nº 21.972, 2016. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este o projeto. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário, deputado Ulisses Gomes. Agora eu sei. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação para oposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2.188, 2024, em turno 1, de autoria do deputado Raul Belém, que declara de utilidade pública o Sirius Anjos Pett, conselho no município de Uberlândia. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Incerça a discussão. Em votação, projeto. Pelo processo nominal, salvo emenda, como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, como vota... Sim, presidente. Como vota o deputado João Magalhães. Sim, presidente. Aprovado o projeto. Em votação a emenda nº 1, como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. Como vota... Está de boa. Valeu, obrigado. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como vota o deputado João Magalhães. Sim, presidente. Eu também voto sim na emenda e também no projeto. Requerimento 7.057, 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer que seja encaminhada a SEGOV, a SED, a UIEF e a SEMAD, pedir de providência para que seja revogado, renovado o programa de concessão de parques estaduais, termo de concessão da APA, Parque Fernão Dias, no município de Contagem, em votação, requerimento dos deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 7.111, 2024, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada a SEAV para pedir de providências para que sejam realizados estudos sobre implementação de barraginhas na bacia do Rio Doce, com a finalidade de promover perenização das nascentes dos rios e mitigação das cheias e enchentes no período chuvosos. Em votação, requerimento dos deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei nº 1.839, nº 1.879, nº 2.023, nº 1.963, nº 2.118, nº 2.024. Em discussão, os pareceres, inserce a discussão e votação, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovada a redação final. Passa a terceira fase da hora do dia, acompanhe o recebimento, discussão, votação e proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 9.134, nº 2.024, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública em Mário Campos para debater sobre a importância das medidas de preservação e proteção do Pico 2.3 Irmãos, localizado no município de Mário Campos e Brumadinho. Requerimento 9.136, nº 2.024, deputada Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer realizada a audiência pública debater os impactos socioambientais de construção de pilha de rejeito de estéreo Guariba na mineração Ferro Mais, em Congonhas. Requerimento 9.134, nº 2.024, deputada Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública, para debater os impactos socioambientais decorrentes da implementação da pilha de rejeito Freili, no município de Congonhas. Requerimento do deputado Abela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater a renovação do termo de concessão, do programa concessão de parques estaduais e a tentativa do governo estadual de privatizar a APA, Fernão Dias, em contagem. Requerimento 9.173, nº 2.024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública, para debater a relevância hídrica e socioambiental do Parque Serra do Gandarela. Requerimento 9.184, nº 2.024, deputado Celino Citrocel, requer que seja realizada a audiência pública no município de Marliere, para debater a importância do Parque Estadual do Rio Doce. Requerimento 9.307, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueiras, deputadas que subscrevem, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, pedido de informações quanto ao andamento e previsão do término das obras da Avenida Assênio Rodrigues, em frente ao nº 162, no bairro Havaí. Requerimento 9.336, deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o pedido de informações consubstanciadas nos autos de infração lavrados por esta Secretaria, nos últimos cinco anos, referente à fiscalização feita no âmbito da renovação do licenciamento ambiental, REGAP, mais especificamente, sobre a qualidade da água na Lagoa de Ibirité. Requerimento 9.337, de 2024, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à refinaria Gabriel Passos, em Betim, pedido de informações sobre a etapa atual de execução do projeto Aquacense, conduzido pela Petrobras, em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Minas Gerais. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhado à SEMAD, pedido de providências para que fiscalize a estação de tratamento e afluentes industriais da refinaria Gabriel Passos, afinal, a fim de verificar as condições operacionais da unidade, em especial a bacia das águas contaminadas e a ligação da Lagoa Polinto. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedindo informações sobre as condições do afluente industrial tratado pela refinaria Gabriel Passos, nos últimos dez anos, em relação ao andamento do padrão de licenciamento córrego pintado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedindo informações consubstanciadas nos últimos resultados de automonitoramento realizado pela refinaria Gabriel Passos, entre 2014 e 2024, em pontos do córrego pintado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedindo informações como substanciadas nos autos de infração já lavrados contra a refinaria Gabriel Passos, relativo aos problemas operacionais e estação de tratamento afluentes industriais e ao não cumprimento dos padrões de lançamento do afluente tratado do córrego pintado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja realizada visita à estação de tratamento de esgoto em Birité, da Copasa, no município de Birité, para conhecer o tratamento realizado e as condições operacionais da referida estação. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Quer apresentar mais? Não, mais, mas vai ficar agora, ainda não. Sob a mesa, relatórios de visita realizada por esta comissão, dia 15 de 4, a Lagoa da Petrobras em Birité e, em dia 27 de 5, a estação de tratamento de despejos industriais da Petrobras em Betim. Indago a relatora, a deputada Ione Pinheiro, se está em condições de proceder à leitura dos relatórios. Mas pode falar que está e o Ulisses pede para... Não precisa ler, não? Sim, presidente. Presidente, pede dispensa da leitura. Pergunto à relatora se ela abre mão da leitura. Sim, presidente. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Ela vai... Você não vai apresentar mais nada hoje? Não, não. Ataca aí. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocam os membros para a próxima reunião especial, amanhã, às 9 horas da manhã, para receber a prestação... a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no ano da Assembleia Fiscaliza. Fiscaliza referente ao período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.